Música 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 Bora malta, venham comigo Música 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 Se não para quieto, se não não para quieto. Para quieto. Estou sem controle agora. Olha, já percebi. Deu para ver. Tem curto. Estão mesmo com duas de cabeça, não acredito. Ficaste mal disposto. Estou a sério, mano. Estou a sério, mano. Estou a sério. Onde é que está aqui o foda-se? Não há, Jorge. Não há ainda. Está lá, Jorge. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Então, queres? Estamos agora. Preparada? Estou. Que barulho? Não há, Jorge. Não há, Jorge. Gosto. Que tal? Não há, Jorge. Não há, Jorge. Não há, Jorge. Legenda por Sônia Ruberti